Para adicionar as legendas, você precisará do site painel do YouTube Studio e um bloco de notas. Veja no card um vídeo que ensino como entrar no painel do YouTube Studio. Primeiro entre no bloco de notas e inscreva tudo o que você fala no vídeo. Coloquei alguns erros propositais para ficar melhor na edição. Você conserta os erros e em seguida copie a legenda. Agora vamos ao painel do YouTube Studio, pois é lá que você encontrará a ferramenta de legendas. Clique em painel, veja que a lista dos seus vídeos irá aparecer aqui. Clique no vídeo que você deseja adicionar as legendas. Aqui está a função de legendas. O YouTube te proporciona legendas, mas elas vêm com muitos erros gramaticais. Já que é um bot que faz tudo. Você precisa deletar essa legenda do YouTube e colar a que você copiou. Certifique-se de que não há algo errado na sua legenda. Conserte antes de adicionar outros idiomas. Clique em adicionar idiomas. O legal dessa ferramenta do painel do YouTube Studio é que você pode adicionar infinitos idiomas. Assim pessoas de outros países poderiam entender o que você vive falando no vídeo. Irei adicionar o espanhol e o inglês, pois são os idiomas mais falados e muitos fãs do canal pedem essa legenda. Depois do adicionar o idioma que você deseja legendar, clique em adicionar. Em seguida clique em traduzir automaticamente. Com essa ferramenta, você não vai precisar traduzir palavra por palavra. Ela irá traduzir instantaneamente, do seu idioma principal, para o idioma que será legendado. Já que você já sabe o processo se vira aí, e faça com outros idiomas. Tudo certo. Agora vamos conferir a legenda no seu vídeo do YouTube e garanto que ficou mais profissional. Para ativar as legendas no vídeo basta clicar neste ícone acima. No momento que aparecer o idioma principal do vídeo basta clicar nele e escolher outro para você entender que raios está sendo falado no vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.